GameSir T4, Kaleide e 8bitdo. Dois controles que funcionam para PC e para Switch, e muitos podem ficar em dúvidas qual deles é o melhor. É isso que eu quero falar pra você nesse vídeo, então bora lá. Lembrando que vai ter links na descrição, caso tenha interesse em adquirir algum dos modelos. Só um detalhe em relação ao 8bitdo. Este modelo ao qual eu estou em mãos, ele funciona para PC e também funciona para Android, mas temos o que funciona para PC, o que funciona para Switch, outro que funciona para PC e também funciona para Xbox. Por conta disso, ele vai ficar tudo separadinho aí pra você, assim você não erra em qual adquirir. E vamos lá, dois controles com finalidades parecidas, mas que tem características muito diferentes. Se a gente pega aqui o GameSir T4 Kaleide e pega aqui o 8bitdo, você consegue perceber já uma grande diferença, que é o fato que o 8bitdo tem essa base de carregamento. Isso pra mim acaba fazendo pra ele um diferencial. Além da estética, a comodidade impera neste modo. Sem contar também que ele é um modelo sem fio. Nós temos como conectar através do wireless, esse modelo ao qual eu estou em mãos. Eu coloco esse wireless no PC ou no Android, no meu caso. Informação importante, tanto esse como também o de Switch, também funciona para o Steam OS. Então se você tem esse videogame portátil, você vai conseguir utilizar ele. Então isso acaba sendo algo bem legal. Para carregar, nós temos essa parte aqui de trás, onde você põe um cabo para carregamento, e através dessa partezinha de cima, onde no controle é a parte de trás, você consegue aqui encaixar, e assim o carregamento vai acontecer. Ele é um controle sem fio, então, ele tem carga própria. Já que o GameSir T4 Kaleide, ele acaba sendo diferente. Nós temos aqui um controle que ele é a cabo. Isso é um ponto negativo, de um certo modo, para o T4 Kaleide, dependendo de como você quer utilizá-lo, já que o cabo dele é de 2 metros apenas de distância. Porém, ele tem um diferencial, que aqui o 8-bit do não consegue ter, que são LEDs RGB. Vou ligar ele aqui. E olha só como é que ele fica. Ele é um controle transparente, como você consegue ver. Acaba sendo bem legal. Para quem tem essa mania, sabe, de deixar o controle cair no chão, aí mexe no controle, ouve aquele barulhinho, pensa, quebrei alguma coisa. Por aqui, você vai conseguir ver tudo. E essa LED RGB, ela é uma LED personalizável. Então, eu posso personalizar por aqui, e também pelo programa, que já já eu vou mostrar para você. E um outro ponto desfavorável aqui para o T4 Kaleide, nesse comparativo, é o fato de, além dele ser transparente, esse corpo, ele tem um formato diferente. Aqui é totalmente liso, e pega um tanto de marca de dedo, como acredito que esteja dando para você ver no outro lado. Mas, quando chega aqui próximo à parte da vibração, nós temos uma textura diferente. Eu não sei se é acrílico, ou se é plástico esse controle. Mas, ele tem essa textura aqui diferente, sendo suscetível nessa parte aqui de cima, a arranhões. Eu estou pouco tempo aqui com ele, e já sem querer, já arranhei. Olha que eu tenho cuidado com os aparelhos, e ainda assim, acabou arranhando. Então, pensando em longo prazo, possa ser que ele acabe aí sofrendo mais arranhões. Quem já conhece o canal, sabe, é que eu venho sempre trazendo uma análise sincera. É sem mimimi. A verdade mesmo para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Então, se é novo aqui, já se inscreve para não perder as opiniões sinceras que eu venho trazendo. O T4 Kaleide tem muitos pontos bons, e agora eu quero começar a falar de alguns deles, que parece que eu só falei de coisa ruim, né? Um dos pontos que eu acho ele mais atrativo do que aqui o 8-bit do, é o fato da construção dos seus controles. Eles são controles relativamente semelhantes, se a gente olha para o corpo deles, né? Mas o T4 Kaleide, em relação ao seu analógico, em relação aos seus botões também, eu sinto uma qualidade superior. Nós temos aqui botões acolchoados, a parte do analógico, embora o 8-bit do também tenha uma texturinha aqui no analógico, o dele é bem mais trabalhado para a longo prazo ficar com maior durabilidade comparado aqui do 8-bit do. As setas aqui, o D-pad do 8-bit do, ele lembra muito do Super Nintendo, é algo que eu acho muito legal. Mas em relação à qualidade, os dois são bons, mas a do GameSir, para mim, também é melhor. Os gatilhos, nem se fala. Porque ele tem esse formato, que lembra muito até o formato de controles paralelos, até da própria GameSir, o T3S, ele é bem semelhante a ele. Que é esse gatilho, nesse formato que lembra até o PlayStation 4, que é um gatilho legal, mas nós não temos aqui textura para conseguir, assim, deixar a mão firme, coisa que o GameSir T4 Kaleide fornece aqui para a gente. Nós temos textura aqui nele, o nível de precisão, quando eu aperto também, eu acho melhor trabalhado comparado ao 8-bit do. E falando até nas texturas em relação ao corpo dos dois, nós temos, na sua parte lateral, a textura para você conseguir deixar o controle firme, mesmo que sua mão transpire. E é um ponto agora negativo para o 8-bit do, na minha opinião. porque como eu comprei esse modelo branco, embora não seja a única cor disponível no mercado, a longo prazo, ele vai ficar sujando muito. Aqui eu já joguei com ele um tempo e já ficou sujando, porque essa textura é um tanto volumosa, a altura é um pouquinho alta, fica até um pouquinho chato de você conseguir limpar, na minha opinião, e por ele ser branco, fica perceptível. Coisa que aqui no T4 Kaleide, por ele ser transparente, em teoria, também é para ficar perceptível, mas não ficou como acontece no 8-bit do. Poxa, ele está com a mão toda suja para ficar jogando? Não, não é isso. Mas se você transpira, possa ser, você sabe. Se você que é gamer sabe que isso acontece mesmo, então é um ponto negativo aqui para mim no 8-bit do. Aqui atrás, como você consegue perceber, os dois, eles têm botões de atalho. Esses botõezinhos aqui que são personalizáveis, você pode colocar o comando que você quiser nele. Então você consegue fazer isso através do controle e também através do seu próprio programa. Eu vou aqui abrir o programa para você ver as diferenças entre um programa e outro. Então eu vou começar aqui pelo 8-bit do, conectei o wireless nele, baixei o programa que eu posso baixar pelo site oficial do 8-bit do. Então eu clico aqui em Windows, já que eu estou no computador. E eu vou clicar em Windows porque eu estou no formato Windows. Eu posso mudar aqui atrás de X para D. D é Android. Você vai ver agora que ele vai pedir a conexão novamente. A conexão, ela vai acontecer quando eu apertar em reconectar. e agora a bolinha embaixo foi para Android. Mas eu quero para o Windows mesmo, embora isso não vai fazer diferença nenhuma as configurações que eu irei fazer. Agora que está conectado no Windows, o que ele aparece para a gente? A gente tem a possibilidade de fazer todas essas modificações no caso do 8-bit do, ao qual eu tenho o modelo em mãos. Para o switch, possa ser que tenha ainda uma opção a mais, já que ele tem um sensor de movimento, já que em jogos switch isso é possível você fazer. Eu posso aqui então em Mapping, que seria o mapeamento, modificar os comandos. Eu acharia que seria legal até aqui no programa modificar clicando nessa área aqui, mas não, tem que ser aqui na lateral. Então LT eu posso modificar para qualquer um ou outro se eu quiser e falando dos botões personalizáveis, está aqui embaixo. O P1 e P2 são esses botões e eu posso modificar por aqui e colocar algumas dessas seleções. A mesma coisa para o do lado. Essa parte, a parte do analógico, ele tem um bom nível de analógico. Estou colocando aqui como um comparativo. O GameSir T4 é melhor do que ele. É mais rápido, é mais preciso, mas não é ruim. É isso que eu quero que você entenda. Ele é bom também, mas no comparativo acaba ficando inferior. Você pode fazer as modificações, não quero entrar em tantos detalhes aqui, mas aqui em triggers, que seria a parte dos gatilhos, sim, aqui eu quero. Ele tem um bom nível de gatilho também, como você consegue perceber, por mais que eu aperte bem pouquinho, ele já consegue por ali fazer o reconhecimento. O que eu acho legal de se mostrar para você? é essa parte aqui, que você pode nivelar, diminuir o nivelamento. Quanto mais você diminui o nivelamento, no caso aqui eu coloquei neste outro lado do botão do gatilho, está vendo quando vai chegar ao 100% é muito mais rápido? Se eu apertar bem pouco, ele já chega ao 100%. Se eu colocar menor ainda, rapidamente, ele já chega ao 100%, quanto mais eu aumento, mais a intensidade diminui, eu tenho que pressionar mais até chegar a 100%. Isso é legal, que você pode fazer essa modificação para jogos, por exemplo, de tiro, jogo de aceleração como de carro, rapidinho, vai acelerar se você aqui modificar. Ele tem 5 níveis de vibração, então você pode aqui deixar nivelado como você quiser, diferente individualmente de um lado para o outro e também tem esta área de macro. Agora, eu quero mostrar para você, ah, legal de se falar também, uma outra coisinha, tem como salvar até 3 perfis diferentes com o mesmo controle. Se tem mais de uma pessoa utilizando, vocês podem configurar de maneira diferente. Eu vou mostrar agora do T4 Kaleido como é que ele é. O T4 Kaleido também você precisa estar conectado o cabo juntamente com o controle e o notebook para você fazer as configurações. O meu já está aqui ligado, você já viu que agora então ele fez o reconhecimento. Aqui, o legal do Game Circle também em português. O 8-bit 2 a gente não consegue utilizar em português, apenas em inglês e chinês ou japonês, alguma das duas línguas. Eu venho aqui em perfis, posso também criar 3, vou clicar em configurar. E aqui nós temos as mesmas coisas, mapeamento, a parte do analógico, do gatilho, só que o mapeamento você vê, o que eu acho legal, você pode apertar já em cima aqui e pronto, já mudo, já fica tudo organizadinho, só aperta em cima. Lá no 8-bit 2 é um pouco mais confuso. Não que seja difícil, mas no comparativo, o GameSir também se sai melhor nessa parte. O analógico, não vou entrar em detalhes, mas no gatilho sim, porque nós temos uma funcionalidade aqui que é o nível de sensibilidade no GameSir T4 Kaleido. Eu vou te mostrar na prática como é que funciona. Vou, por exemplo, utilizar aqui esse botão, que é o botão RT aqui do GameSir T4 Kaleido. Vou apertar o M e vou apertar agora no RT. Olha como é que o Home, ele vai começar a ficar diferente. Você está vendo que cada vez que eu aperto, ele fica mais rápido. Esse já é o máximo. E olha só, agora quando eu aperto ele, você vê que ele ficou diferente, né? Sempre dando essa piscadinha para mostrar o tipo ou nível de sensibilidade que eu coloquei. O LT já não tem isso, ele está normal. Agora veja aqui comigo como é que vai ser no programa. Vou começar com o RT, que é o botão ao qual eu acabei de fazer essa configuração. Se eu apertar bem pouquinho, olha como a numeração ali, ela aparece de uma forma enlouquecedora. Enquanto se eu fizer agora com o esquerdo, apertando bem pouquinho, olha só como está bem mais suave. Por que o outro está daquela maneira tão enlouquecedora, um nível de sensibilidade tão alto? Porque como eu configurei aqui, ele vai fazer um comando muito mais rápido. Então, por exemplo, em jogo de tiro e também em jogo de aceleração como jogo de carro, isso vai fazer diferença e você pode nivelar não somente nos botões de gatilho, não. Eu posso colocar qualquer um dos botões aqui para conseguir fazer isso. Então, esse é algo bem legal, um diferencial, na minha opinião, que o T4 Kaleide conseguiu trazer para a gente. Acabou? Não, acabei voltando aqui por conta de estar apertando nos botões, mas quero voltar aqui também que você pode colocar o gatilho rápido. E aí, é só você apertar bem devagarinho que ele já vai para o máximo também. nem precisa do nível de sensibilidade, seria uma outra maneira de você fazer isso. Vibrações, da mesma maneira, você pode modificar de maneira isolada, só que como o Game Sur T4 Kaleide ele tem LED RGB, o próprio programa, além das pré-definições de você fazer a modificação por aqui no controle, você pode modificar aqui no próprio programa. Então, nós temos esses modos aqui, são cinco modos no total. Fluxo, arco-íris, equilíbrio, enfim. Só que além de você colocar as pré-definições assim como acontece no controle, você pode mudar a velocidade, então veja como vai ficar muito mais rápido agora a transição, como ela vai passando de maneira enlouquecedora, mas eu não gosto de tão rápido assim não. Vou diminuir, posso diminuir o brilho por aqui, como também é possível modificar no controle, mas não vou entrar em tantos detalhes, porque no vídeo específico dele eu ensinei tudo isso para vocês lá. e eu posso ainda também modificar de maneira isolada, digamos que nessa área eu queira de um jeito, nessa área aqui eu quero que mude para azul e ele vai salvar, ele vai modificar tudo por ali e além disso eu posso, digamos que, estou em uma velocidade, está vendo que está agora modificando bem rápido, eu posso pausar e ele vai ficar sempre agora a LED RGB daquela maneira ao qual eu pausei e se eu não quiser mais eu coloco o play novamente. temos outras funções como suspender o que é legal se eu deixar, posso deixar de 1 até 20 minutos como maneira de suspensão. Se eu deixar o controle parado ele vai parar de funcionar e temos aqui o modo de movimento o que me faz pensar também que o 8-bit 2, já que eu não tenho o modelo de switch também terá esse modo quando tiver um modelo compatível para o switch para você assim fazer as configurações. E os dois são bons sim, mas o T4 Kaleide com essa parte negativa que vem a ser o cabo fora isso para mim ele acaba sendo uma opção melhor mas se você quer um controle sem fio vai no 8-bit 2 sim é um ótimo controle você vai gostar dele tem opções mais baratas do que ele teria que seria o GameSir T3S que também funciona para switch não tem programa nada disso mas é um controlezinho legal e é bem mais em conta do que o 8-bit 2 mas se você quiser pegar esse aparelho você vai ter uma boa aquisição sim é nos melhores realmente do mercado deixa até para mim nos comentários se você tem algum desses modelos o que você acha dele tem alguma recomendação também para eu trazer aqui no canal deixa aí para mim que eu quero saber a sua opinião se inscreve lembrando que tem links na descrição caso tenha interesse em adquirir o seu os links eles serão para produtos nacionais e internacionais porque tem esse problema aí da taxa e para você não correr esse risco eu vou deixar também para você comprar aqui no Brasil e assim você embora seja ainda assim um produto internacional não vai pagar mais nenhum imposto em cima disso beleza? então espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa o seu like eu vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus tchau tchau tchau